Tudo bem aqui quem tá falando pelo campus no vídeo anterior eu mostrei para você quais os principais erros que as pessoas cometem até mesmo eu cometo também tá antes de fazer um anúncio no Facebook Ads tá mas só que eu só falei né eu não mostrei imagem nesse aqui eu vou mostrar a imagem para ilustrar melhor para você tá se você não viu esse vídeo né quais os principais erros eu vou deixar aqui aqui em cima aqui no card é eu vou deixar esse vídeo aí para você ver tá você assistir olha só o que a gente mais é erra o que eu também mais erro né principal erro primeiro pessoal ver o que eu falei é fazer pesquisa né pesquisar né pesquisar o seu concorrente o que que o seu concorrente tá fazendo porque que ele vende muito você não consegue vender você tem que pesquisar qual é o vídeo que ele tá colocando qual é a foto que ele tá colocando tá porque tem fotos e vídeos converte muito mais né então você tem que pesquisar fazer essa pesquisa e o outro que eu falei é o público tá o público é muito importante tá depende do produto que você vai 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 promover né na verdade na verdade é o seguinte pessoas de idade né de 18 a 65 anos 18 anos a pessoa ainda não tá trabalhando né a maioria não tá trabalhando tem algumas pessoas que sim mas outras não estão trabalhando e essa idade de 18 65 65 anos as pessoas não sabem comprar pela internet ela não sabe comprar pela internet então já gastei muito dinheiro perdi muito dinheiro com pessoas dessa idade aí né a gente a pessoa vai lá ver até é gosta né coisa mas não sabe comprar né da internet então você tem que editar isso aqui tá coloca um coloca pelo menos 21 anos 21 anos e e coloca a 49 anos tá 49 anos tá 49 anos ok 49 não 59 não 49 anos tá 49 anos que são pessoas que sabe comprar da internet né ou coloca aqui ou pode colocar sei lá ela até sim vamos dizer 50 e 56 anos de repente sabe 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 comprar da internet né você pode é melhor você encurtar né não é melhor você você encurtar colocar 40 não que é melhor e você vai pegar um público que sabe comprar na internet tá então eu já errei muito muito nisso aí isso aí isso aí isso aí para qualquer nicho tá qualquer nicho tanto de afiliado como se você é afiliado da Shopee né se você vende o produto físico ou produto digital você tem que colocar esse esse essa idade aí essa idade porque as pessoas né de mais idade elas não sabem comprar né e eu vi que muitas pessoas me procuravam o que eu fiz aqui também ó eu impulsionei ó isso aqui também eu vou mostrar aqui eu vou impulsionar também ó eu impulsionar né eu tô vendo a publicação ó tô vendo a publicação aí se você coloca aqui uma idade né uma idade um público de uma idade muito colocar aqui ó você colocar um público de 65 15 ou 18 a 65 anos né aí vai ter muito mais pessoas assim de mais idade que vai lá clicar e vai chamar no whatsapp isso aí custa dinheiro né custa dinheiro tá levando teu dinheiro logo tá jogando seu dinheiro fora né então você tem que colocar aqui sempre né como eu falei ó 49 anos a 21 anos encurtar esse encurtar esse esse público tá esse essa idade desse público e também dependendo do produto o produto pode ser para homem ou para mulher ou para todos né a ver se você é afiliado né de forma negócio online vamos dizer assim dar um exemplo é para todos né tanto para mulher como para homem mas eu vendo o produto também de cosmético tanto cosmético é mais produto aqui para mulher tá então muita gente erra isso aí tá muita gente erra nessa no público tá na idade do público